Aprovamos na Comissão de Defesa do Consumidor, da qual sou presidente, um projeto de suma importância para os consumidores brasileiros, que é o fortalecimento dos PROCONS, que é um projeto que já vinha há muito tempo na comissão e eu prometi aos membros da comissão colocar em pauta para serem votados. Vai trazer um benefício muito grande para os consumidores que ali procurarem aquela instituição para resolver os seus problemas. Então, como presidente, fico feliz em dizer a vocês que nós aqui estamos trabalhando em pró de melhorar os serviços das instituições federais para os consumidores brasileiros.